Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras, empresas consideradas exemplos de gestão. É o que mostra o índice divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento. E foi lançada também uma página na internet com os dados dessas e de outras empresas da administração pública. Quer saber mais? Acompanhe na reportagem de Luana Karen. Pela terceira vez no último ano, as empresas públicas passaram por avaliação sobre a maneira como estão sendo administradas. A partir de indicadores que mediram a gestão, a transparência e a formação das diretorias, as estatais receberam uma nota, o indicador de governança. A média das estatais passou de 6,93 para 7. Os dois primeiros ciclos tinham um viés mais de conformidade, verificar se as empresas estavam adotando aquilo que a lei das estatais, que o decreto que regulamentou a lei das estatais requereu das empresas. Então, eles tinham um viés muito mais de olhar se estava sendo implementado, mas não estava um olhar sobre a efetividade e a qualidade daquilo efetivamente que estava sendo feito. E esse terceiro ciclo, e aí sim é um ciclo mais difícil, em que ele buscou olhar não só se foi, se eu cumpri ou não o requisito, mas sim se aquele requisito ele está tendo efetividade, se ele está sendo implementado com qualidade. E isso é muito mais importante do que só verificar se existe ou não um formulário, uma norma, um regulamento. Foram avaliadas 54 empresas de um total de 138. Elas foram agrupadas em quatro níveis de desempenho. 25 foram classificadas no melhor nível. Entre as que receberam nota máxima estão Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Além da avaliação, as empresas receberão um retorno do Ministério do Planejamento sobre pontos da administração que precisam ser melhorados. O que a gente quer? Mais reestruturação no sentido de trazer mais eficiência, melhores práticas, boas práticas. E em alguns casos, sim, aproxima-se do setor, que a gente quer se aproximar do setor privado. Durante a entrega da certificação, também foi lançado o Panorama das Estatais, uma página na internet com informações das empresas públicas, como orçamento, número de empregados e patrimônio que possuem. O acesso ao site é livre para qualquer cidadão. As empresas estatais são o que? Ativos da sociedade brasileira, ativos de todos nós. Então, é salutar que a sociedade entenda como esses ativos estão geridos. É dar transparência para a sociedade do que está acontecendo nos nossos ativos. E a empresa Brasil de Comunicação também foi avaliada. A EBC passou do nível 2 para o nível 1, índice das estatais melhores administradas. A EBC é uma empresa pública e tem função estratégica no desenvolvimento e na integração nacional, ao levar informação plural a todos os segmentos da sociedade. E entre os serviços prestados pela empresa está a TVNBR, TV do Governo Federal. E atenção estudantes universitários que pegaram empréstimos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, no segundo semestre de 2018. O prazo para a renovação do contrato acaba hoje e não deve ser prorrogado. Já os estudantes que contrataram financiamento até 31 de dezembro do ano passado, devem fazer o aditamento pelo sistema CISFIES. O endereço aparece aí na sua tela. A primeira parcela do 13º salário precisa ser paga até o dia 30 de novembro. É um recurso que sempre gera expectativas para as compras de Natal e os gastos de fim de ano. Mas os especialistas alertam, é preciso cautela antes de gastar. Uma injeção de mais de 211 bilhões de reais na economia. O 13º salário ajuda a movimentar o comércio nessa época do ano. Segundo o Departamento Intercindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o de EESE, 84 milhões de brasileiros receberão o 13º. O prazo para pagar a primeira parcela termina no próximo dia 30 e causa grande expectativa. É o momento que a gente, o trabalhador, espera o final do ano. A gente consegue pagar um pouquinho das contas, comprar aquilo que a gente deseja e ajuda muito. Eu vou fazer uma viagem, um presente para os filhos. A gente quer mais é movimentar a economia, para o nosso país ir para a frente. O 13º é um direito previsto em lei para quem trabalhou por pelo menos 15 dias com registro em carteira e que não tenha sido demitido por justa causa. Aposentados e pensionistas também recebem. O reforço no orçamento é sempre bem-vindo, mas os economistas alertam. É preciso planejar bem as finanças antes de realizar qualquer despesa. Principalmente porque janeiro é o mês em que os gastos costumam aumentar. Se você tem algum tipo de dívida, quita, sobrando dinheiro, se possível, se planeje também para os gastos adicionais que existem no início do ano. Então a gente tem pagamento de impostos, IPTU, IPVA. A recomendação é quitar dívidas e poupar uma parte do salário, assim como já faz essa biomédica. Eu sempre poupo, parte do meu salário eu guardo, eu não gasto tudo. Então sempre é uma ajuda boa para a gente ter um pezinho de meia para uma emergência. Quem não receber a primeira parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho da sua cidade para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria. A segunda parcela do 13º deve ser paga até 20 de dezembro. E ainda sobre economia, a prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, ficou em 0,19% em novembro. A taxa é menor do que a observada em outubro deste ano, 0,58%. E em novembro do ano passado, que foi 0,32%. Esse foi o menor resultado para o mês de novembro desde 2003. A queda da taxa na prévia de novembro foi puxada principalmente pelos grupos de despesa, habitação e saúde e cuidados pessoais. Já os alimentos subiram 0,54% na prévia de novembro. Com uma alta de preços de mais de 50%, o tomate foi o grande vilão da cesta de compras. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acesse também o nosso site da NBR.